Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um comunicado, eu quero me explicar para vocês, dar uma satisfação do porquê eu não estou aparecendo aqui. Eu sempre fui muito sincera, muito clara com vocês e eu gosto de manter isso e por isso que eu vim aqui me explicar. Como vocês viram, teve alguns dias aí sem vídeo e eu estou aqui para comunicar que eu também não tenho previsão de quando vamos voltar com os vídeos semanais. Vídeos de segunda e sexta-feira. Eu tenho a dizer que as últimas semanas não foram nem um pouco fáceis, tanto para mim quanto para minha família. No domingo, dia 2 de maio, eu perdi meu pai em decorrência das complicações com o Covid, Covid-19. E eu nem estou em São Paulo no momento, eu vim aqui ao encontro da minha mãe antes mesmo de acontecer, ele ainda estava internado. E eu vim para cá e ainda estou aqui com ela. Então, assim, eu não tenho previsão de quando voltarei para São Paulo, porque eu e ela, a gente acabou sendo contaminadas também com o vírus. Então, a gente também testou positivo. Minha mãe, graças a Deus, já está bem. Hoje ela recebeu alta, já está bem. Eu ainda tenho alguns sintomas, mas foram tudo coisas leves, tá? Podem ficar tranquilos. Eu tive perda do paladar e olfato também. Não estou sentindo cheiro de nada. Mas estou bem, estou sendo medicada, estou ainda em isolamento, não recebi alta ainda, mas estou bem, estou me sentindo bem. Na medida do possível, né? Porque com tudo isso que aconteceu, não está sendo fácil. E eu vim aqui para fazer um alerta para vocês, para se cuidarem, gente. Cuidem. Desde o começo que começou tudo isso, eu venho sempre falando para se cuidarem, tomarem cuidado, sair só se for necessário. Porque essa doença, ela mata. Essa doença é séria. E não está sendo fácil. Mas, assim, como eu disse, eu sempre gostei de ser clara, né? Aqui eu sempre gostei de falar o que penso. Esse é um espaço que eu tenho para dividir minha vida com vocês. E eu estava sentindo falta de vir aqui, ficar com vocês. Como eu estou, estou fora, aqui eu tive que me adaptar, totalmente adaptada, né? Sem lugar certo para conseguir gravar. Mas eu achava, eu tinha essa necessidade de vir aqui dar uma satisfação. Vamos voltar, sim, com os vídeos. Por enquanto, eu estou focada em ficar boa, receber minha alta. Depois eu tenho que resolver várias coisas aqui, que vocês devem imaginar, que não é fácil. E depois eu volto para São Paulo com a minha mãe. Então, até lá. Vou pedir para vocês continuarem assistindo os vídeos aqui do canal. Eu não vou abandonar vocês. Afinal de contas, eu acho que eu nunca disse isso. Mas, quem deu a ideia para eu começar esse canal aqui, foi meu pai. E, é claro que eu vou continuar com o canal. Então, é isso. Tá? Então, eu vou voltar. Agradeço os mil inscritos. Finalmente, chegamos aos mil inscritos. Eu planejava tanta coisa para esse dia, né? Sem falar que hoje, se eu não me engano, hoje é o nosso vídeo 200. Então, assim, eu estava pretendendo fazer algo de diferente, né? Para comemorar os mil inscritos. O número 200 de vídeo. E, infelizmente, foi tudo diferente. Mas, vamos voltar. Logo, em breve, eu estarei de volta com os vídeos. Me encontrando com vocês. Afinal de contas, vocês sempre foram minha terapia, né? Então, eu vou continuar. Enquanto eu não volto para a rotina, vou pedir para vocês continuarem engajando com o canal. Tem vários vídeos que eu tenho certeza que você ainda não assistiu. Os últimos vídeos. Então, enquanto eu estou falando aqui com vocês, está aparecendo aqui em cima os vídeos. Assistem. Engajem. Compartilhem. Para a gente continuar fazendo esse canal crescer. Em breve, eu volto. Então, fiquem com Deus. Se cuidem. Usem máscara. Saiam só, se for necessário. Tá bom? Um grande beijo. E até a próxima. 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 O que é isso?